Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu selecionei algumas dicas muito importantes para dar para vocês. Eu tenho recebido lá no Insta, se você não me segue, segue lá, várias perguntas. E aí eu resolvi fazer uma seleção de vídeos curtos onde eu vou dar várias dicas. Então esse é o primeiro dos videozinhos em que eu vou dar dicas diversas para vocês, mas todas relacionadas à mesa. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar então hoje para vocês dando algumas dicas bem básicas, que talvez você já saiba, mas que são importantes. Então eu preciso dar e vou começar com elas. No próximo vídeo quem sabe tem alguma que você não conheça. A primeira dica que eu quero dar para vocês é referente ao jogo americano. Qual dica é? Toda vez que você for comprar um jogo americano, tente optar por jogos americanos como esse assim ó, que são dupla face. Tá vendo? Que cada lado, assim você vai economizar. Então toda vez que você comprar um jogo, você pensa assim ó, tô levando dois, porque ele tem dois lados. Então essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Segunda dica, nem todo dia nós estamos afim de colocar o guardanapo de tecido na mesa, certo? Então o meu conselho para você hoje é, invista em guardanapos de papel, que são assim ó, bem lindos, que vão super enfeitar a mesa de vocês. Eu vou colocar em algum lugar aqui, algumas fotinhas para vocês verem como fica linda a mesa com guardanapo de papel também. Então esses três modelinhos aqui que eu estou mostrando para vocês, são da Kamikado, são ótimos e deixa a mesa linda. Então invista em guardanapos de papel. A próxima dica que eu quero dar para vocês é uma dica muito legal, olha só. Isso daqui é um espelhinho, tá vendo? Um espelhinho desses bem baratinhos de 1,99. Eu tenho vários deles, por quê? Eu uso eles como bandeja na mesa, gente, isso daqui dá um charme. Eu coloco aqui a leiteira, eu coloco aqui o bule, eu coloco aqui os potinhos de patê, eu coloco um vasinho de flor, várias coisas que você pode colocar que dá um charme muito legal na mesa. Então vai em uma lojinha de 1,99 e invista nesses espelhinhos aqui, que super vai deixar a tua mesa lindinha, beleza? Vamos lá, rapidinho então para a próxima dica. Sabe aqueles bolinhos de vó, aquele bolo simples que você faz, que só vai farinha, leite e ovo e o bolo está pronto? Aí você vai colocar ali na mesa, então assim ó, vai deixar linda a sua mesa se você tiver o quê? Uma boleirinha. Gente, invistam nessas boleirinhas, pode ser de cerâmica como essa daqui ó, que foi super baratinho lá em Porto Ferreira. Você colocou o bolinho aqui, vai dar altura, vai deixar o bolo mais bonito e já vai decorar a tua mesa também. Então é uma peça bem bacana para vocês investirem. A próxima dica que eu quero dar também é sobre quando você for fazer suas compras. Eu sempre ensino nos workshops para vocês começarem com louça branca. Mas você já tem toda a tua louça branca e você quer começar a investir para deixar a tua mesa mais bonita. Então você vai começar com as peças de cor. Então por exemplo, você vai comprar um jogo de xícara como esse daqui que é verde. Eu fui lá e comprei minha xícara e meu pires verde. E aí eu comprei um pratinho de sobremesa. Quando eu for fazer minha próxima compra e eu não vou poder comprar todo um jogo de novo, o que eu vou fazer? Eu vou investir só no pratinho de sobremesa. Então minha dica hoje para vocês é assim ó, toda vez que você for comprar um pratinho de sobremesa, por exemplo, nesse caso aqui né, que você quiser aumentar as tuas opções sem gastar um jogo completo de xícara, pires, pratos e tudo mais, compre pratos diferentes, mas que combinem com a tua xícara. Olha só, eu tenho esses três pratinhos aqui ó, todos eles ficam lindos com a mesma xícara verde. A mesa fica totalmente diferente. Então vendo ó, que são pratos bem diferentes. Mas que todos eles dá para usar com a mesma xícara verde. Então assim ó, invista no teu enxoval com peças que combinem entre si, para você não precisar toda vez que for fazer uma compra, ter que fazer compra de um jogo completo. Tá? Então essas foram as dicas básicas de mesa, mas eu quero dar agora uma dica muito legal para vocês sobre o servir. Eu não sei se vocês sabiam, mas toda vez que você for servir, que você receber pessoas na sua casa e você tiver uma salada, alguma coisa que eles vão precisar temperar e você for usar o saleiro, a quantidade correta de saleiros para você ter a disposição dos seus convidados é um para cada três pessoas. Então se você tiver 10, 15, 20 pessoas recebendo na sua casa, você não pode ter um saleiro só. Então acho que essa é uma dica muito importante, talvez você não sabia, então anota na tua próxima recepção um saleirinho a cada três pessoas. Essas foram as dicas de hoje, não percam o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e até a próxima.